Está começando mais um programa Eliane Camargo, com muita música, alegria e descontração. E para apresentar esta festa, ter um dedinho de prosa com os artistas, ela, Eliane Camargo. Vamos fazer o seguinte agora, vamos cantar para o pai da sua princesa. Vamos partir do princípio, que a princesa tem 18 anos, o papai dela tem 55, é contratante de show e pensa que Felipe Varkt só canta rocha. Não, ele vai cantar um modão do Trio Parada Dura aqui. Um gítimo de arrocha? Não, não, não. Não, não. Aí também não, aí pegou pesado. Separa sua pinga, separa a cervejinha aí do lado, uma carninha assada. Vamos cantar o avião das nove. Vai do coração, simbora. O Trio Parada Dura Já comprei passagem para ir embora Só me resta agora apertar-te a mão Se já me trocastes por um outro alguém Já não me convém ficar aqui, mas não Levo comigo esse amor desfeito Solidão no peito e um cruel desgosto No avião das nove partirei chorando Por deixar quem amo nos braços de outro Ao chorar te darei meu adeus Porém juro por Deus que não quero piedade Se o pranto de quem mais te quis Te faz muito feliz Faça a sua vontade E ao ver o avião subir Pelo espaço sumir Não vai chorar também E deixe que eu choro sozinho A dor dos espinhos que a vida tem E ao chorar te darei meu adeus Porém juro por Deus que não quero piedade Se o pranto de quem mais te quer Se o pranto de quem mais te quis Te faz muito feliz Se o pranto de quem mais te quis Te faz muito feliz Faça a sua vontade E ao ver o avião subir Pelo espaço sumir Não vai chorar também Deixe que eu choro sozinho A dor dos espinhos que a vida tem É piga, menino É piga, menino Eliane Camargo é sucesso de público por onde canta Ela transforma sua festa, o seu evento em um grande show Ligue agora para o celular 0 operadora 11 99962 7549 Que você será atendido agora Contrate esse show e leve para a sua cidade Eliane Camargo O show que conquistou o Brasil Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau